Aisana Aisana Amém. 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 Música 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 Ai, não me resta, não me resta Não me resta, não me resta, não me resta Não me resta, não me resta, não me resta 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 Amo, 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 amo O que já está, panoquímo, roidula, roidula O que já está, panoquímo, roidula, 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 roidula O que já está, panoquímo, roidula, roidula O que já está, panoquímo, roidula, roidula, roidula O que já está, panoquímo, roidula, roidula O que já está, panoquímo, roidula O que já está, panoquímo, roidula, 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 roidula Música A E-Timaí me e-Timaí me e-ب-o-re-firo-i-dula-i-dula Música 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 Fio, 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 fio. E de que a não é, é sã, amor e vláxã, E de que a não é, é sã, vláxã, está vio iguana. E de que a não é, é sã, vláxã, está vio iguana. E de que a não é, é sã. E de que a não é, é sã, vláxã, está vio iguana. E de que a não é, é sã, vláxã, está vio iguana. E de que a não é, é sã. 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 Música Que liga palo do, que liga palo do, o feça aqui. Amém. 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 Filho, 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 uma hora Filho, 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 filho Filho, 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 filho Filho, 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 fil Corre, se recorre, se recorre, já tá logo Se recorre, se recorre, já tá logo, se recorre, já tá máta Se recorre, se recorre, já tá logo Se recorre, se recorre, já tá logo Se recorre, se recorre, já tá logo 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 Se recorre Se recorre Se recorre, já tá logo Se recorre Se recorre, já tá logo Se recorre, já tá logo Se recorre Se recorre, já tá logo 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 Amém. 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 Ai, mule, που πέρασα, λέει που πέρασα να πω ένα κοβόριο. A Câmara da Câmara 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 A Câmara A Câmara A Câmara A Câmara da Câmara A Câmara A Câmara da 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 Câmara A 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 CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti